Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, vou mostrar para vocês mais dois jogos que chegaram para a minha coleção de games Comprei na Americanas, quando eu mostrar os jogos para vocês vou falar os preços, que realmente acho que eu comprei mais pelos preços do que qualquer outra coisa Agora que eu vi aqui, Americanas, chegou muito rápido, chegou em um dia, impressionante, chegou em um dia Hoje é domingo, chegou ontem, eu fiz o pedido na sexta, chegou ontem, sábado, mas eu só peguei hoje Agora pela manhã, vamos usar aqui uma faquinha humilde para abrir Uma caixa muito grande, só tem dois jogos, é uma caixa muito grande, mas veio protegida Então galera, depois de muito tempo, comprei dois jogos para Xbox One, eu tive a experiência e eu comentei no outro vídeo de colocar meu Xbox One Que não estava funcionando o leitor, e aí eu ficar insistindo, colocando a mídia, dá uma determinada hora e ele pega Então eu consegui pegar, inclusive começar a jogar o Gears 5 E aí é muito tempo que eu não via jogo de Xbox One exatamente por causa disso, porque eu não tinha leitor Então eu tinha parado já de ver, eu sempre comprei menos, sempre comprei muito mais para Playstation E aí eu fui começar a olhar algumas lojinhas de bobeira, aí encontrei Na Americanas, A Way Out Por R$19,99, R$20, galera, então aproveita Eu não peguei esse outro jogo, também tinha Burnout lá, Remastered Eu não peguei porque eu já tenho no Play 4, também por R$19,99 Então jogaço Burnout, então quem tiver Xbox One, dá uma procurada lá na Americanas de ver se ainda está Então voltando a falar desse jogo aqui Esse jogo é... você tem que jogar cooperativamente em duas pessoas para poder escapar do presídio Eu não tenho certeza, eu vou ver se joga... Ah não, cooperativo exclusivo para duas pessoas, está aqui embaixo Eu não tinha certeza se você podia jogar single player e o outro parceiro ser a própria inteligência artificial Mas creio que não, tá? Então tem que ter realmente dois jogadores O jogo está aqui, estou lendo, Xbox One X melhorado Então assim, dizem que é muito legal, que a mecânica, a narrativa desse jogo é muito boa É um jogo que dificilmente eu jogue Porque as minhas filhas não gostam de videogame A mulher também não, mas por R$20,00 galera Quem sabe um dia eu consiga jogar aí online Mas tem que ter a live, né? Eu não tenho a live Mas enfim... Ah não, talvez co-op não, porque aqui atrás está dizendo Multijogador co-op Xbox, multijogador Xbox Live Então tudo em português aqui atrás Mas enfim... Mesmo que eu não jogue Virou mais um jogo aí na coleção Foi o que eu falei, por R$20,00 E aí o outro, galera Foi o PES 2020 O último PES que eu tenho é de Playstation 4 Que é o PES 2017 Esse aqui estava R$30,00 E aí o que eu fiquei pensando, galera Já existe o PES 2021 Mas o PES 2021 nada mais é Do que uma atualização de jogadores De equipes do PES 2020 O jogo é o mesmo Se você entra para qualquer anúncio do PES 2021 Eles falam isso Não teve aprimoramentos de jogo Em relação à versão passada Que é essa aqui Então o jogo é igual Aí por R$30,00 eu falei Ah, cara, só para ter time atualizado Eu parei no PES 2021 Vou pegar Vou pegar também Aproveitar o mesmo frete do Away Out Que foi R$4,99 o frete E vou pegar E aí na coincidência Depois eu vi na Amazon Brasil Que o PES 2021 Ele está R$60,00 É o dobro Então se alguém quiser ir pegar Também para o Xbox One Por R$60,00 A versão mais moderna Procura na Amazon Brasileira Que tem lá E aí eu já tinha pego Mas para mim Está ótimo esse aqui O que eu falei É pela jogatina Então também 4K 4K HDR Otimizado também Para Xbox One X Por que eu estou falando isso? Porque eu me decidi Eu vou pegar o Xbox One X Assim que ficar disponível Nas lojas Pelo preço padrão Que é em torno De R$4,50 Eu vou pegar Então isso é fato Então eu já estou até olhando Os jogos que são otimizados Para Xbox One X Com um carinho especial Então aqui Todo em português Também o jogo Esse eu vou abrir Esse jogo eu vou jogar Eu vou jogar nele No Xbox One Original Vou até jogar uma Agora Para testar Ah não Não vou agora Porque com certeza Tem update E os updates do Xbox One São eternos E aqui Todos os clubes Olha o meu mengão Aqui Na coincidência Do lado do Palmeiras Dia 27 Aí temos Um jogaço Para acompanhar E é isso galera Aí como eu disse Foi R$29,90 Esse Então R$29,90 R$19,90 Achei que valeu Muito a pena Então dê uma olhada Nas americanas Quem tem Xbox One Porque tem alguns jogos Lá Bastante em contas De valores Então galera Era isso que eu queria Mostrar para vocês Como sempre Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Até uma próxima Abraço